Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar presente aqui, uma honra poder falar para vocês. Vou botar minha apresentação aqui e compartilhar a tela. Bom, como eu falava, estou representando a Vertical de Saúde da CATE. A CATE é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia e a Vertical de Saúde é um grupo que reúne empresas de tecnologia voltadas para desenvolver produtos ou serviços na área de saúde. Somos um grupo de dezenas de empresas, todas empresas bastante inovadoras e de alta tecnologia, que se reúnem com base no princípio de associativismo para troca de experiências e também a busca de interesses comuns. Ao mesmo tempo, eu sou CEO da Brava, é uma das empresas que faz parte da Vertical, é uma empresa que une conceitos de genômica, transcriptômica, proteômica e bioinformática para o desenvolvimento de produtos na área de saúde e outros produtos voltados também para o consumidor. Eu sou farmacêutico bioquímico e fiz doutorado em genética molecular, sendo que sempre trabalhei com a parte de bioinformática, por isso acabei escolhendo esse tema. Na verdade, meu objetivo aqui é poder introduzir algumas questões relacionadas, não apenas à questão das técnicas, na verdade, do que é utilizar em farmacogenômica e na descoberta de novas drogas, mas alguns aspectos peculiares de como se trabalha essas duas técnicas em face dos desafios de escala e, principalmente aqui no Brasil, como que a gente acessa recursos para fazer esse tipo de ciência de ponta. Vou passar aqui para o próximo slide. Então, aqui antes já tinha sido feito uma comparação muito boa entre o avanço que a gente teve no desenvolvimento de armazenamento, por exemplo, entre décadas atrás e o que a gente tem hoje. Aqui eu queria estender essa comparação para a parte de computação. Então, ali na esquerda a gente tem um celular atual, que é o Galaxy S6. É um celular que possui uma medida chamada gigaflops, uma medida de performance de computadores. O Galaxy S6 tem 35 gigaflops de performance e 8 cores de processamento. Em 1999, o CM5, que é esse computador que a gente vê ao lado, possuía 131 gigaflops em 1024 cores. Ou seja, um celular, ele é aproximadamente cinco vezes menos do que um supercomputador no final da década de 90. Então, cinco celulares, a gente teria um poder computacional que estava à disposição de pesquisadores naquela época, que o utilizavam desde desenvolvimento de armas nucleares até desenvolvimento de novas drogas. Então, a gente tem também uma visão do quanto nós progredimos em termos de desenvolvimento de tecnologia na área de hardware, em termos de poder de processamento. Mas eu quero dar um outro exemplo para vocês, ainda mais dramático, digamos assim. Esse computador que a gente vê na parte de cima, é o chamado Assywhite. Foi o computador mais rápido do mundo, de 2001 a 2002. Foi um computador construído pela IBM. Ele possui 12 teraflops de poder de computação e 8192 cores. Possuía, né? Ele foi decomissionado em 2006. Ao mesmo tempo, na parte de baixo, o que a gente vê é uma placa de vídeo, especialmente desenvolvido pela NVIDIA, que é uma empresa que desenvolve GPUs em placas de vídeo, para aceleramento de supercomputação, que é a Tesla P100. A Tesla P100, uma única placa, possui 21 teraflops de poder computacional, ou seja, praticamente o dobro do que o Assywhite possuía em 2001. Essa placa já é, a gente pode comprar atualmente. E ela possui em si 3.584 cores. Ou seja, de questão de menos de duas décadas, questão de 15 anos, o poder computacional que estava à disposição anteriormente, tinha um grupo seleto de pesquisadores. O Assywhite custou, se não me engano, 30 a 60 milhões de dólares. Aqui a gente tem um supercomputador no Brasil que custou mais ou menos 60 milhões de reais, mas não é do tamanho até do Assywhite. Foi o computador mais rápido do mundo, durante dois anos. Hoje, um pesquisador que tem um desktop e compre a Tesla P100, para o desenvolvimento de uma aplicação específica, teria o mesmo poder de computação à sua disposição. Junto com, obviamente, todo o desenvolvimento que a gente teve em questão de armazenamento de dados, como foi bem colocado o Enso. Hoje a gente tem discos de 8 TB, pouco tempo atrás foram lançados discos de 12 TB, que acompanham o desenvolvimento do poder computacional. E por que o poder computacional é importante dentro da questão de bioinformática, farmacogenômica e desenvolvimento de novas drogas? O primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é relacionado, na verdade, à simulação de estruturas moleculares complexas. O que a gente está vendo aqui nessa figura é um ribossomo bacteriano, que, no caso, foi utilizado para fazer uma simulação dinâmica molecular, ou seja, como que essa estrutura altamente complexa se comporta molecularmente. São milhões de átomos que foram construídos nessa estrutura e que, primariamente, foi determinada por cristalografia de raio-x. Mas a dinâmica molecular permite identificar como que essa molécula se comporta, como essa estrutura molecular toda se comporta. E aqui o desafio é fazer essa simulação ao longo de um período de tempo que corresponda a situações que nós vamos encontrar no interior da célula. e esse tipo de simulação é extremamente... tem uma demanda muito grande de poder computacional. Hoje, a gente tem condições de fazer essa simulação próxima a microsegundos, que seria o tempo em que a gente tem de interação das principais moléculas com o ribossomo, mas, anteriormente, com a limitação que os pesquisadores tinham de acesso computacional, esse tempo de simulação era muito menor, o que fazia com que a gente não conseguisse ter resultados mais próximos da realidade. E, nesse caso aqui, a simulação molecular é extremamente importante para, por exemplo, nesse caso da simulação do ribossomo, identificação de novos antibióticos que tem como principal alvo, uma classe de antibióticos tem como principal alvo o ribossomo de bactérias. em paralelo ao desenvolvimento tanto da questão da dinâmica molecular do acesso ao poder computacional, nós tivemos o incremento do desenvolvimento da tecnologia de sequenciamento de DNA, que é extremamente importante, principalmente para a parte de farmacogenômica. Então, o que a gente tem ali embaixo é um sistema de sequenciamento desenvolvido pela Ilumina, que atualmente é líder de mercado em equipamento de sequenciamento, chamado HiSeq TNX. Esse sistema foi desenvolvido para ter um custo-efetividade de forma que o sequenciamento completo do genoma humano seja feito em torno de mil dólares em termos de custo de reagente e depreciação do equipamento. Então, esse equipamento não existe no Brasil, mas a gente tem alguns instalados ao longo do mundo que podem ser acessados de forma virtual. e aqui o desafio é justamente na parte de armazenamento dos dados no primeiro momento, uma vez que ele produz dois terabytes de dados a cada três dias. E no gráfico, eu não sei se vocês conseguem ver exatamente os detalhes, mas ele é uma evolução da quantidade de sequências que estão sendo produzidas no mundo entre todos os equipamentos que estão instalados. mas ali a projeção da linha vermelha aponta para que em 2025 a gente tenha hexabytes, zeta bytes, desculpa, hexa e zeta bytes de sequenciamento. Isso é aproximadamente um trilhão de gigabytes de armazenamento de dados em função da quantidade de genomas que estão sendo sequenciados. Então, nós temos dois grandes desafios para o avanço da farmacogenômica, que está muito ligada à questão do sequenciamento de DNA e do desenvolvimento de novos fármacos que tem a sua base. A computação está presente ao longo de todo o pipeline de desenvolvimento de novas drogas, mas aqui eu estou focando como exemplo principal na parte de dinâmico molecular, que é extremamente independente do desenvolvimento e do avanço das tecnologias de TI e de processamento primariamente. Estendendo esse cenário, nós temos uma outra empresa chamada Oxford Nanopore que está desenvolvendo um novo tipo de sequenciamento que é completamente diferente do que a gente tem hoje. É um sequenciamento que funciona de forma eletrônica. Basicamente, a sequência de DNA passa por dentro de um nanopore, de uma placa de silício, e ela é lida à medida que o DNA vai passando por dentro desse nanopore. É um sequenciamento extremamente rápido e que produz também a quantidade significativa de dados. Esse equipamento que eu estou mostrando ali na foto é um dos últimos desenvolvimentos da Oxford, voltado para o sequenciamento de um genoma humano completo também, com o objetivo de reduzir o custo a menos de mil dólares. Mas o mais interessante a respeito da Oxford é os equipamentos que eles trazem que vão permitir que o acesso ao sequenciamento de DNA seja efetivamente democratizado. E com isso, avanços na parte de farmacogenômica, por exemplo, e medicina personalizada, vão se tornar ainda mais evidentes. No caso, o primeiro deles é o chamado Minion. Esse é um sequenciador de DNA que funciona ligado a um computador. O que vocês estão vendo ali é um sequenciador de DNA. A Brava, no caso, é a minha segunda startup. Eu fundei uma outra startup ao final do meu doutorado e nós fomos os primeiros a adquirirem esse equipamento aqui no Brasil. Ele realmente funciona apenas conectado ao computador. A gente não precisa nem fazer preparo da amostra. Claro que cai um pouco o rendimento, mas se a gente tirar uma gota de sangue de uma pessoa e colocar na célula de sequenciamento, ele vai começar a sequenciar o DNA que está livre no plasma. Então, apesar de, obviamente, como eu disse, diminuir o tempo de vida da célula de sequenciamento, mas, de qualquer forma, é uma tecnologia bastante revolucionária. E ele custa em torno de mil dólares hoje. Então, basicamente, até um indivíduo poderia ter um sequenciador em casa e fazer esse processo de análise de renome. Mas a Oxford é uma empresa que ainda trouxe mais algumas surpresas e a principal delas, e eu acho que é mais revolucionária, é o SmigDion, que, na verdade, é um sequenciador de DNA que pode ser ligado no iPhone. Então, as aplicações desse tipo de tecnologia, onde, em breve, pessoas, laboratórios, farmácias, pontos de atendimento primário, postos de saúde, vão ter à disposição a capacidade de gerar dados de DNA, que, por sua vez, podem ser aplicados em várias questões de medicina personalizada, e aqui, no caso, com foco na farmacogenômica, apresentam uma série de desafios que precisam ser estabelecidos a partir de agora, e que, eu creio, que sejam possíveis graças ao sinergismo que a gente tem entre o constante crescimento do poder de computação, do poder de armazenamento, e o desenvolvimento tecnológico de devices e análises computacionais. Então, um cenário que eu coloco é que, na verdade, a gente, em informática, e no trabalho com moléculas, dados derivados de moléculas biológicas, nós não temos apenas o conceito de Big Data, que, como hoje, é bastante divulgado na indústria. Ou seja, o uso de dados consolidados de uma série de fontes que permitem trazer insights para o desenvolvimento de novos produtos, serviços, na área de saúde. A base para todo esse contexto de utilização de Big Data é o Big Computing. Ou seja, nós precisamos ter, quando se trata da área de informática, não apenas uma quantidade significativa de dados, mas também um poder computacional para correlacionar esses dados. O que é um tanto diferente da indústria de TI pura. Ou seja, sites que apresentam uma quantidade muito grande de dados, como o Facebook, por exemplo, que armazena todas as informações das pessoas para efeito de publicidade. Mas aqui, nós temos uma necessidade também de computação ao correlacionar quantidades gigantescas de dados na ordem de petabytes entre e de forma corriqueira. Ou seja, eu vou precisar identificar dentro do genoma de uma pessoa, por exemplo, qual a melhor droga e qual a dosagem que eu posso dar para essa pessoa e isso vai envolver uma quantidade de computação bastante significativa. Nesse contexto é que entra o conceito de farmacogenômica. Farmacogenômica seria a aplicação das tecnologias de sequenciamento de DNA em larga escala e análise de múltiplos genes que estão correlacionados ao metabolismo de drogas para que nós tenhamos um ajuste de dosagem mais específico, a possibilidade de aplicação de drogas órfãs, ou seja, drogas que ficaram pelo pipeline de desenvolvimento, mas que dentro de uma determinada população com uma determinada constituição genética teriam níveis de toxicidade e deficiência aceitáveis, a predição de reações adversas e também o desenvolvimento de novos fármacos na medida em que nós consolidamos informações a respeito da resposta de quais genes são importantes para o desenvolvimento de novas drogas. Desde que nós tenhamos custo-efetividade dentro desse processo de desenvolvimento, então o uso da farmacogenômica providenciaria uma resposta ao medicamento otimizado. Isso dentro da prática médica como rotina trair uma série de benefícios como a diminuição de reações adversas, a maior aderência ao tratamento e a escolha do medicamento mais adequado para cada perfil, para cada background genético. Vocês têm um background na área de saúde, sabem muito bem a questão das estatísticas, alguns medicamentos podem ter uma variação de até 80% do indivíduo para o outro em termos de dosagem e também de resposta à eficiência do medicamento. Então, é um dos fulcros, digamos assim, da medicina de precisão a área de farmacogenômica, ou seja, a aplicação do conhecimento do background genético do indivíduo à seleção de novas drogas. Aqui eu coloco, então, que os três principais passos que são necessários dentro de uma análise farmacogenômica, que são bastante simples, primariamente a gente gera os dados a respeito do indivíduo através de sequenciamento, através de microarranjos ou até mesmo de PCR, realiza a análise computacional em cima desses dados, comparando com bancos de dados específicos que vão permitir que nós façamos uma modelagem do background genético desse indivíduo e, posteriormente, o controle de qualidade. Sempre, obviamente, tendo como foco o profissional de saúde dentro do looping dessa análise. No caso, a farmacogenômica apresenta desafios específicos do ponto de vista computacional. Primariamente, trabalhar com grandes bancos de dados, como eu já citei, na verdade, para a gente fazer uma análise farmacogenômica que seja consistente, é preciso integrar uma série de bancos de dados pré-existentes desenvolvidos por especialistas. Buscas intensivas. Buscas intensivas, quando eu falo, significa comparações entre diferentes sequências de DNA e também entre os metadados que esses bancos de dados têm, que é o gene Y e a mutação do gene Y corresponde a uma determinada reação do medicamento e integrar isso dentro do modelo de farmacogenômica, que são também correlações em larga escala. Sistemas de segurança. aqui a gente está trabalhando com dados extremamente sensíveis e no caso de computação de alta performance, que é o uso efetivamente de computadores em uma escala muito superior ao que a gente tem na computação pessoal, ou seja, desktops e notebooks. Dois pontos principais. As computações relacionadas à farmacogenômica são muito ligadas ao custo de CPU, ou seja, de processamento, e também o tamanho de memória que a gente tem à disposição dentro desses clusters. Um cluster de computador, no caso, é um agrupamento de computadores conectados entre si através de uma rede, uma rede muito rápida, e que permite que a gente distribua entre esses diferentes computadores a carga de processamento. Isso sempre foi muito utilizado em informática desde os seus primórdios e atualmente em uma escala bem mais ampla. Então, aqui também colocam quais seriam os principais desafios dentro da parte farmacogenômica no estabelecimento de uma plataforma computacional, seriam o armazenamento desses dados, devido à quantidade de dados que é gerado, a integração de diferentes bancos de dados, a otimização dos algoritmos de busca e alinhamento de sequências, e a validação dos modelos de associação. Ao mesmo tempo, a área de dinâmica molecular, que corresponde a parte, um ponto importante na parte de desenvolvimento de fármacos, tem também características importantes computacionais que devem ser levadas em consideração. Aqui é uma imagem do que é o objeto primário, digamos assim, da área de dinâmica molecular para o desenvolvimento de fármacos, que é o acoplamento de moléculas dentro do pipeline, o acoplamento virtual das moléculas dentro do pipeline, ao sítio de alvos de drogas, de forma a testar se essa molécula que está em uma biblioteca ou que foi gerada a partir de um produto natural pode passar para as fases subsequentes mais custosas, digamos assim, em termos de custos financeiros, ou se ela não representa um potencial novo fármaco. Esse screening de novas drogas, esse processo de adequar uma determinada pequena molécula a um alvo pode ser feito em uma escala de milhões de pequenas moléculas em diferentes tipos de alvos, desde que a gente tenha o poder de computação necessário. Por isso que a complexidade computacional desse sistema, onde a gente vai ter, como nos tem antes, milhões, literalmente milhões de pontos de dados a serem simulados, que simula cada átomo utilizando as equações de dinâmica quântica clássicas de movimentação desses átomos, a otimização dos modelos e principalmente tornar esses algoritmos paralelizáveis, ou seja, que eles possam ser executados em múltiplos computadores ao mesmo tempo, porque a estrutura de cluster de computador, como eu citei antes, onde a gente vai ter vários computadores trabalhando em paralelo, é uma das formas de se ter o poder computacional necessário para simular esse grande número de moléculas. E aí, aqui no caso, em termos de cluster de computador, os pontos mais importantes para a aplicação dessa ferramenta e desse tipo de técnica é também o poder computacional, ou seja, a gente tem a quantidade de CTUs necessários para fazer a simulação ao longo de um tempo que seja biologicamente importante, e como essa simulação ela precisa se comunicar nos diferentes pontos do algoritmo precisa se comunicar entre si, a rede que liga os computadores que estão realizando essa simulação precisa também ser muito mais rápida do que as redes que a gente tem hoje, por exemplo, disponíveis para consumo corporativo ou residencial. Então, são dois pontos importantes para a implementação desse tipo de técnica. fármaca. Então, aqui os desafios no mesmo sentido é a otimização de paralelismo no caso do desenvolvimento de fármacos, o gerenciamento de grandes clusters não é algo trivial e também algo custoso e o escalonamento de simulações e experimentos. Vocês devem estar se perguntando qual, então, a forma que a gente pode fazer isso aqui no Brasil dado que parece ser uma... para se atingir esse nível de complexidade no desenvolvimento do fármaco ou utilizar essa ferramenta no desenvolvimento do fármaco é necessário ter à disposição uma quantidade de poder computacional muito grande. O Brasil possui alguns supercomputadores mas eles estão basicamente dentro da indústria petroquímica. Aqui no Brasil a indústria de life sciences até onde me consta não possui nenhum supercomputador ou seja, um computador que tem um poder de computação tal a ponto de estar perto da lista dos 500 computadores mais rápidos do mundo ou que se destaque de forma significativa de outros computadores. Existem na verdade um computador de pesquisa que é o Santos Dumont que está localizado no Laboratório Nacional de Computação Científica é um computador que é um supercomputador que está à disposição da comunidade científica através do Programa Nacional de Acesso à Supercomputação e geralmente todas as universidades federais algumas algumas privadas também possuem uma estrutura de supercomputação eu durante meu doutorado eu utilizei o supercomputador da URGS a URGS tem um supercomputador para realizar parte dos meus cálculos mas mesmo assim dentro de uma área profissional de desenvolvimento de fármacos até mesmo esse tipo de computador não pode ser utilizado porque você tem um tempo limitado de uso dele e você não pode utilizar todo computador ao mesmo tempo esse computador geralmente é compartilhado entre múltiplos indivíduos então ainda fica a pergunta como fazer para por exemplo aplicar essa técnica de dinâmica molecular para fazer um screening numa biblioteca de possíveis moléculas e identificar se ela pode ou não entrar no pipeline de desenvolvimento a resposta veio em desenvolvimento nos últimos 10 anos e você já deve ter visto falar que é a chamada computação em nuvem o que é a computação em nuvem na verdade existe uma brincadeira não existe computação em nuvem é apenas o computador de alguém que você está acessando se você vai acessar a computação em nuvem da Amazon por exemplo o que você está acessando é o data center que a Amazon montou em várias localizações do mundo se você está utilizando a computação em nuvem da Microsoft você está acessando um data center da Microsoft então na verdade é uma forma que foi criada pela indústria de comercializar poder de computação e armazenagem de uma forma dinâmica isso funciona mais ou menos da seguinte forma a Amazon ou a Microsoft constrói um cluster de computadores e dentro desse cluster de computadores eles colocam múltiplos computadores simulados como se fossem computadores como a gente chama uma máquina virtual conectados entre si com uma rede de alta performance uma rede que a gente encontra em supercomputadores e através de um gameplay através de uma interface na internet permite que qualquer pessoa com um cartão de crédito compre horas de computação dentro dessa infraestrutura essa infraestrutura é extremamente massiva da ordem de centenas de milhares de máquinas virtuais à disposição dos indivíduos que podem acessar no caso a Amazon foi quem inventou esse conceito e hoje a que tem o maior número de usuários é a líder do mercado mas existem várias outras empresas fornecendo esse tipo de serviço o Google ou a Microsoft enfim que também tem esse tipo de tecnologia então se eu tenho essa infraestrutura massiva à minha disposição e eu posso comprar parte delas é como se eu no caso aqui entro no site da Amazon entro na interface e eu digo olha eu quero alugar apenas uma máquina virtual que é como se fosse um computador como disse um computador simulado dentro na verdade de um computador maior da infraestrutura e eu quero usar ele por 15 minutos então eu posso alugar um computador lá com 64 GB de RAM e 8 CPUs e eu quero usar ele para um processo computacional que vai durar 15 minutos a Amazon vai me cobrar só por 15 minutos de uso desse computador e mais ou menos nessa configuração que eu falei para vocês vai me custar centavos de dólares então é uma forma de você acessar poder computacional que eles chamam sob demanda ou seja eu preciso fazer uma determinada simulação eu preciso fazer uma determinada análise eu compro esse tempo dentro do computador rodo a minha análise e desligo esse computador e eu vou ser cobrado só pelo tempo que foi usado bom mas e se eu quiser utilizar mais poder computacional eu posso alugar um pedaço maior da infraestrutura da Amazon e consequentemente eu vou também ser cobrado em função desse maior número de computadores que eu vou estar acessando e caso eu queira eu também posso acessar uma quantidade muito maior dessa infraestrutura praticamente tendo à minha disposição um supercomputador eu monto virtualmente eu posso montar virtualmente um supercomputador dentro da infraestrutura dessas empresas de computação em nuvem e depois dado que eu fiz a minha análise eu desligo esse supercomputador e volto a utilizar só o poder computacional necessário para as análises posteriores então digamos que se eu preciso rodar uma análise de dinâmica molecular ou uma busca dentro de um banco de dados de DNA muito grande eu posso escalar esse meu poder computacional para milhares de cores milhares de processadores terabytes de RAM e ser cobrado só por esse uso imediatamente após o término da minha simulação o término da minha busca eu desligo essa infraestrutura e não vou ser mais cobrado além da questão da computação isso tem implicações significativas na redução da complexidade das operações eu não preciso ter uma equipe de manutenção no meu supercomputador eu não tenho gasto de energia elétrica eu não tenho nenhum tipo de problemática com o sistema operacional Amazon e os outros o Google enfim dão todo o suporte dentro dessa questão eu posso utilizar software de alta performance que não poderia utilizar dentro de computadores que não estão acessíveis fisicamente existe a liberdade de uso também da quantidade de recursos necessários e principalmente eu não tenho nenhum custo de investimento up front ou seja eu não preciso desembolsar nenhum dinheiro para montar um computador ter ele imobilizado depreciando dentro de um data center um super computador no caso que custa da ordem milhões de reais para que eu possa fazer esse tipo de trabalho bastante avançado por exemplo de simulação ou de desenvolvimento de pipelines para farmacogenômica basicamente é como comparar aqui no lado na esquerda vocês estão vendo o que seria a infraestrutura de um super computador isso aqui seria só um dos corredores e na direita é um pedaço da interface do que é montar uma infraestrutura na Amazon basicamente tem um botão onde a gente clica escolhe o tamanho e a quantidade de computadores que a gente quer utilizar e escala isso de acordo existem obviamente uma série de outros detalhes a respeito do processo de montar um cluster não é tão trivial quanto fazer um out de uma instância mas basicamente é muito mais simples do que construir um supercomputador físico então isso permite uma flexibilidade muito grande de trabalho nessa área técnica de desenvolvimento de pipelines na parte de genômica simulação molecular enfim várias outras atividades que precisam de um alto poder de computação vocês devem estar também se perguntando se isso funciona na prática aqui existem alguns dados específicos da parte de bioinformática que foram realizados dentro de uma infraestrutura de computação em nuvem aqui no caso é um gráfico que mostra o desempenho por mapeamento de 7 milhões de reads de sequenciamento 7 milhões de reads de sequência de DNA ao cromossomo 22 o cromossomo humano 22 permitindo 4 mismatch ou seja 4 alinhamentos não perfeitos utilizando o software Cloudburst o que a gente pode ver e aqui é um ponto importante do uso de computação em nuvem comparado com um supercomputador real é que a gente tem uma escalabilidade quase linear o cluster que foi montado com 96 cores ele é 3.5 vezes mais rápido do que o com 24 se a gente for fazer um se fosse linear ele teria que ser 4 vezes mais rápido mas essa pequena diferença que existe entre o que a gente observa de performance real e o que a gente esperaria de performance no mundo real performance virtual digamos de escalabilidade totalmente linear é muito mais eficiente do que eventualmente a gente consegue até com o computador físico ou seja a gente tem um escalonamento de a medida que a gente vai colocando mais recursos computacionais ele também vai de forma linear se tornando cada vez mais rápido isso do ponto de vista de custo e efetividade é um fator muito importante e aqui a gente demonstra que computação em nuvem ela funciona só para deixar claro não tem filiação com nenhum tipo de empresa fornecedor de computação em nuvem para ele ser um entusiasta da tecnologia existem diferentes empresas que fornecem esse serviço como eu falei não só a Amazon Google Microsoft OpenShift enfim se você procurava na internet vai achar uma série desses fornecedores sendo que os líderes de mercado realmente são Google Amazon e Microsoft o segundo exemplo é no caso um screening virtual realizado com o Surflex Dock um software para docking molecular onde a gente pode ver que um cluster em nuvem construído com 160 cores completou em duas horas um processo de screening de 375 mil ligantes ao custo de 20 dólares ou seja se eu tivesse que comprar um computador com 160 cores eu teria ele mobilizado dentro do meu data center ele teria custado em torno de no mínimo 100 mil reais e eu não teria nunca a escalabilidade necessária para trabalhar com processos mais complexos e por fim o exemplo mais radical que até agora já surgiu dentro da indústria da indústria de vida informática e que trabalha também com a parte de desenvolvimento de pipelines é da empresa chamada Cycle Computing eles montaram na infraestrutura da Amazon um computador com 51.132 cores 59 terabytes de RAM 6.742 instâncias que estavam distribuídas ao longo do mundo todo na verdade esse foi um computador um computador global utilizando uma rede chamada 10 gigabit que é um tipo de conector utilizado em supercomputadores também ao custo de 4.800 dólares por hora pode aparecer muito mas se nós fôssemos utilizar e comprar um computador com o mesmo tipo de performance ele teria um custo equivalente a 21 milhões de dólares e ele terminou esse processo de screening em algumas horas ou seja a empresa que contratou foi uma empresa farmacêutica que contratou a Cycle para fazer esse screening de 21 milhões de ligantes que eles tinham numa biblioteca contra receptores específicos gastou menos de uma centena de milhares de dólares para fazer um screening extremamente significativo e que se elas tivessem que investir numa infraestrutura teriam um custo de milhões de dólares up front e mobilizado enfim sem falar outras questões como o custo de eletricidade o supercomputador do LNCC por exemplo custa meio milhão de reais por mês apenas em energia elétrica porque não é só o custo de energia elétrica do computador em cima da refrigeração enfim uma série de outras questões então para finalizar essa apresentação eu queria deixar três pontos importantes nessa área em que a gente chama de bioinformática e que tem ramificações dentro da parte de farmacogenômica ou seja determinação e ajuste de fármacos ao background genético de uma determinada pessoa e o desenvolvimento de novos fármacos que é muito baseado na questão de simulação dinâmica e dinâmica molecular existe um grande sinergismo entre tecnologia e biologia ao longo dos anos provavelmente nós não teríamos muitas drogas que nós temos hoje se não houvesse esse crescimento exponencial também da chamada lei de Moore que foi um dos CEOs da Intel crescimento do poder computacional o que vai permitir o contínuo crescimento desse poder computacional e o acesso a pesquisadores do desenvolvimento dessas tecnologias é a computação em nuvem na medida em que os chips atualmente estão tendo mais dificuldade de atingir essa velocidade de computação porque nós estamos nos aproximando do limite teórico físico de diminuição do chip desculpa do transistor dentro de um chip os chips da Intel hoje estão o menor transistor tem 28 nanômetros então a gente vai chegar numa determinada escala em que não vai ser possível mais reduzir o tamanho do transistor e consequentemente os chips vão parar de aumentar o seu poder computacional de forma exponencial a gente vai precisar escalonar isso de forma horizontal ou seja agregar mais chips agregar mais computadores para que ele possa simular esses eventos moleculares de forma mais real e também buscar e fazer correlações dentro dos bancos de dados genômicos que vão ser uma realidade em breve as pessoas em breve vão ter seu genoma diploide completo sequenciado com uma rotina isso traz portanto desafios de escalonamento como provisionar esses recursos como gerenciar esses recursos como verificar a qualidade de uso desses recursos na geração de dados e análise e por fim como citei a infraestrutura virtual de uso de computação de nuvem atualmente seria a melhor opção na implementação desse tipo de tecnologia aqui no Brasil principalmente devido a escassez de recursos específicos para a gente trabalhar em larga escala principalmente no setor privado com computação de alta performance seria isso então agradeço mais uma vez pela participação estou à disposição do evento Marcos muito obrigado por sua excelente apresentação gostaria de estar passando as palavras para as pessoas aqui presentes alguma pergunta Marcelo Oi Marcos bom dia Marcelo que está falando em primeiro lugar de desculpas que eu perdi o começo da sua palestra mas é que a coisa lá na empresa não para eu precisei atender uma demanda telefônica meio urgente se por um acaso que eu for perguntar você já tenha falado eu peço antecipadamente desculpas eu tenho duas perguntas para você a primeira é mais ou menos 10 12 anos atrás quando começou o projeto genoma houve uma iniciativa em nuvem para os diversos tipos de cálculos que se faziam necessário utilizando-se plataformas de videogame online foi utilizado muito na época eu me lembro do playstation em que os usuários voluntariamente quando não estavam jogando eles deixavam seus videogames ligados e eles eram utilizados para realização de cálculos para isso eu queria saber se esse tipo de projeto chegou a ser replicado em algum outro momento porque eu achei que realmente foi um projeto muito interessante eram algumas dezenas de milhares de pontos de computação espalhados no mundo inteiro utilizando uma rede que para a época era muito inferior inclusive à rede atual inclusive porque eu me lembro que eu conheci isso por causa de alguns usuários brasileiros que participavam disso a segunda pergunta que eu queria fazer em relação à integração desse tipo de trabalho com sistemas de inteligência artificial e aí especificamente em relação ao sistema Watson obrigado não as perguntas são bastante pertinentes esse sistema de distribuição de computação utilizando computadores pessoais realmente começou na época do genoma humano teve também aplicações na parte de dinâmico molecular inclusive algumas universidades desenvolveram um framework que permite que outras instituições desenvolvam esse mesmo tipo de infraestrutura chama Boink esse sistema ele teve bastante sucesso algumas universidades em termos de ganho de popularidade inclusive jogos também foram criados especificamente por exemplo para achar estrutura corrigir estruturas moleculares que foram geradas por simulação ou por cristalografia onde as pessoas vão ganhando um score à medida que elas vão acertando se a estrutura está correta ou não no entanto o grande desafio desse tipo de projeto é ganhar massa crítica de usuários que permitam que isso tenha um retorno alguns projetos tiveram sucesso em ganhar essa massa crítica que aí depende de uma questão toda de marketing também de desenvolvimento do projeto mas outros não e também depende do problema em si que a gente está querendo resolver mas sem dúvida é uma alternativa além do Playstation também tem um outro tipo de implementação que usa quando a pessoa não está no computador e o screensaver é ligado automaticamente o programa de computação também é ligado ele identifica que o computador não está sendo utilizado então aquele recurso de CPU não está à disposição no caso do Playstation também é interessante porque ele tem um chip gráfico na verdade que é muito poderoso assim como as GPUs atuais que são utilizadas para a supercomputação como a Tesla e foi utilizado desde construir clusters para aplicações militares até clusters também para a área biomédica então também é uma alternativa porque o custo do chip dentro do Playstation no Playstation é mais barato por exemplo do que comprar o chip de forma independente então é uma aplicação bastante interessante no caso dessas aplicações para Machine Learning para aprendizado de máquina que é um dos maiores desafios também que a gente tem dentro da parte de bioinformática os maiores avanços têm sido feitos na aplicação desses frameworks utilizando placas de vídeo otimizadas para esse processo principalmente porque uma placa de vídeo ela tem uma quantidade muito maior de cores de processamento do que a gente consegue ter num chip genérico então a Tesla por exemplo a Tesla P100 tem mais de 3.500 cores que permite o processamento em paralelo desses dados de Machine Learning e que vai ser crucial para o entendimento de correlações e processos biológicos dado que a gente não sabe direito às vezes nem como a gente não sabe direito como funcionam esses sistemas de Deep Learning também a gente não sabe a gente simplesmente constrói esses algoritmos são construídos esses frameworks mas a realidade é que muitos pesquisadores dizem que não entendem como que a gente coloca dados numa ponta e na outra ponto saem padrões classificados a gente sabe que funciona é uma coisa bastante interessante na parte de computação eu não sei se eu entendi a outra pergunta com relação ao Watson o Watson até onde eu conheço ele é na verdade ele é um stack de tecnologias voltados para inteligência artificial e Machine Learning que pode ser acessado tanto via uma API da IBM quanto a partir de uma base instalada ele até onde também eu tenho conhecimento tem sido bastante aplicado na parte de medicina de precisão e análise de dados de saúde horas com bastante sucesso horas sem muito sucesso justamente porque essa área de Machine Learning ainda é um campo móvel a gente tem tecnologias que tem surgido e que apresentam resultados numa área não tem outra existe um desenvolvimento da minha percepção muito maior na área de reconhecimento de objetos e visão computacional devido a pressão para carros inteligentes e reconhecimento de padrões visuais mais do que dentro da área de genômica e de biologia estrutural digamos assim desde a parte de determinação de estruturas até dinâmica molecular então a gente tem outros frameworks que do meu ponto de vista são tão bons ou às vezes melhores para esse tipo de dados o Google tem um framework chamado TensorFlow que é bastante utilizado também dentro da área de é um framework de Deep Learning ou seja de aprendizado de máquina utilizando essa técnica chamada Deep Learning que é baseada numa quantidade muito grande de dados para construir o modelo e a Microsoft também tem um que se não me engano chama-se NTK e todos esses frameworks acabam sendo muito úteis no momento em que eles abstraem os algoritmos mais complexos na questão do aprendizado de máquina na questão do desenvolvimento do processo baseado em aprendizado de máquina expondo para o desenvolvedor a capacidade de focar na regra de negócio ao invés do algoritmo em si no caso na Brava nós utilizamos o TensorFlow como base para o desenvolvimento dos nossos produtos então isso eu não sei se eu respondi a outra pergunta relativa ao Watson porque não estudei muito a fundo as tecnicidades dele mas eu sei que a IBM tem investido muito não só nesse framework mas em tecnologias de computação cognitiva ou seja que vão além de simples questão de análise de dados mas de interação humana computador humano computador também bastante expressivos obrigado Marcos mais alguma pergunta presencial os pontos remotos Santa Casa de Passos Erasto Gertner em Curitiba não ok bom obrigado eu vou convidar a todos estão aqui para um breve coffee break breve retornamos obrigado obrigado Marcos novamente um grande abraço tchau 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 tchau